Então hoje eu vou jogar Pokémon Crystal Clear Então vamos colocar o nome do meu personagem Peraí, eu só vou dar uma baixada no volume Tá, então vamos jogar Eu tenho essa mochila de macarrão Até a corda super vir, dá pra escolher Cadê? Sim Agora eu vou iniciar A Flora, 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 Flora Tem lugar aqui Ele é a minha mochila preferida, mas Deve ser um desenfariado aqui Que caso Que carico? O raio espelho? Eu tô com isso aqui Eu já não sei qual era pra escolher Entendeu? Vou escolher o Randal Acho que ele escolheu o Randal Sei lá Ele é o Randal Tá certo, né? Espero que esse o Randal Já Bilén É real E aí Ok E aí . 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.